Arroz, feijão e companhia Um arroz Um arroz Só não vai ser tradicional paulista ou próximo do mineiro A sobremesa A sobremesa vai ser uma torta alemã Torta alemã É, torta alemã É uma torta muito gostosa É de Portugal? É, Raimundo Vamos fazer aquilo lá que faz tempo que a gente faz Ô amigo do peito, vamos bater um papo, você me detesta? Vamos começar a nossa leitura por nuca Porque a leitura precisa ficar descansando no tempero um pouco, né Raimundo? Ah, vai até pegar ela, ela que sofreu, cansou Sofreu, cansou Nós já cortamos, ela tá aqui cortadinha Certo Vamos preparar o tempero O tempero da leitura não tem segredo Não? Não O que que vai, Noberto? Nós vamos colocar alho Bastante alho Bastante alho Isso Uma colher de sal rasa Pra cada quilo de leitura que você for fazer Quantos quilos tem essa leitura, Noberto? Essa tem seis quilos e meio Sete quilos Tem sete colheres rasas de sal aqui Certo Pimenta Dedo de moça Batida Com molho Tá? Já tá o molhinho pronto aqui E fica ardido, né? Fica ardido Nós vamos usar quatro limões Pra dar uma misturada nesse tempero todo Uma chacoalhada E aqui tem tomilho Tá vendo? Tomilho Ou segurelha Tanto faz Preparar isso aqui não tem segredo, Raimundo É passar a faca em tudo Bem de leve, ó Pra ir cortando, ó Pequenininho Bem pequenininho Aí nós vamos acrescentar aqui O alho O alho vai inteiro ou vai picado? Não, nós vamos passar a faca nele, né, Raimundo? Tá? Nós vamos misturar isso aqui bem misturadinho Cortar Bem cortado Essa leitura vai ser assada ou vai ser frita, não é? Nós vamos fazer ela assada, Raimundo Assada? Assada É bem É bem legal de fazer Fica uma delícia Eu não gosto de fazer leitura inteira, sabe? Ah Porque a leitura inteira Ela Às vezes fica sem tempero de um lado Ou sem fogo do outro E daí pra frente Então eu costumo fazer ela Cortada em quartos Ou pela metade No caso aqui nós fizemos pela metade, tá? Ela vai assar por um lado Primeiro a gente assa Assar com a parte da costela pra baixo Ah Deixa eu a meia hora Depois a gente inverte Assar a parte do couro vai pra baixo A parte da costela fica pra cima E no fim a gente inverte Deixa o couro pra cima Aí termina Com o couro pra cima Tá? Um dia lá Com três passagens Raimundo Tudo picadinho Tudo arrumadinho Vou botar no meio da pimenta Olha Vai tudo misturado Vai tudo misturado aqui É pra poder espalhar melhor, né? É, Raimundo Aí eu coloco esse sal também Tá vendo? Tudo junto Tudo junto, ó Arrumadinho, né? Deixa nada de fora aqui Pra não perder nada de tempero, hein? E agora eu vou pôr o limão Tinha um rapaz que era Era, sabe? No meio da roda dos amigos Era meio bobão, né? Todo mundo tirava o sal da cara dele Chegava no meio da roda O pessoal perguntava pra ele Você conhece o Jão? Ele falava Calé, Jão Aí os meninos, né? Pra dar risada Falava Aquele que O seu botão, né? Só pra brincar com ele, né? É E ele ficou chateado Mas umas duzentas vezes fizeram isso com ele E não E não aprendia, né? É Aí chegou o pai dele e falou Pai, tô chateado O pai falou Por causa de quem, meu filho? Falou, não Tu deve ver que eu chego na roda dos amigos Todo mundo pergunta pra mim Você conhece o Jão? Aí eu pergunto Qual é, Jão? Aí eles falam Aquele que O seu botão Aí eles dão risada Aí o pai pegou Falou assim Não, filho Eu vou ensinar uma agora Que o OMC vai ver Que vai pegar E eles antes dele pegar o OMC Eu falo Como é que eu faço? Falou Na hora que chegar lá Antes dele perguntar pra o OMC Você conhece o Jão? Pergunta pra ele Você conhece o Zé? Aí eles vão perguntar Qual é o Zé? Aí você fala Aquele que pegou em pé Né? É Chegou no meio da roda Tudo feliz, né? Antes do pessoal Perguntar pra ele Calé, Jão? Ele já começou Vocês conhecem o Zé? Aí eles pararam assim Olharam pra ele E falaram Aquele primo do Jão? Ele olhou e falou Calé, Jão É ruim, hein, Raimundo? Ai, ai, ai Ó, tá feito o tempero Raimundo, tá vendo? Mas quando Pra 6 quilos Leitou o tempero Pra 6 quilos É mais que o suficiente Raimundo Não tem segredo Tá bom Agora nós temos A leitua Tá aqui cortada Eu cortei em duas partes Tá vendo? Duas meia leitua, né? O que que eu vou fazer aqui? Vou dar uma cutucadinha Com faca Por baixo da costela dela Pra poder prenetar Pro tempero ir entrando Nesses buraquinhos Que eu vou abrir, ó, Raimundo Que beleza Olha lá Tá vendo, Raimundo? E aqui Nós vamos passar o tempero Um pouquinho de tempero Nós vamos injetando aqui Colocando, ó Depois você vai falar Como é que faz a pururuca, né? Que todo mundo Tenta acertar a pururuca Aí eu volto lá pra dentro Com a outra Tá vendo? Esse restante Que é um bom tanto Tem quase um copo De tempero aqui Eu vou jogar em cima De tudo, Raimundo E vou Com um jeitinho agora Mexendo Mexendo E passando Na parte inteira Da leitua Tá? Vou virar o outro lado Também, ó Já passou aí embaixo Pode também não precisar Furar essa parte Não Que já vai ficar Aqui marinando Por umas duas horas Mais ou menos Tá vendo, Raimundo? Certo, aí Depois disso Nós vamos colocar No forno Conforme eu te falei O tempero Tá tudo aqui Depois eu vou dar Uma viradinha a mais E tá temperado a leitua Não precisa mais que isso É o que você viu aí Sal Pimenta Limão Alho E segure ele Bem picadinho Certinho Deixa aqui umas duas horas Não é mais que isso, não E depois eles vão pôr no forno Tá? Tá certo Comercial a gente volta Colocando a leitua no forno Dá duas horas comercial, né Não, não tanto BVM Tudo em materiais para construção Pisos e azulejos Metais e acessórios Louças e assentos sanitários Portas, janelas e vitrôs Na BVM Você faz sempre o melhor negócio Tubos e conexões Caixas d'água Telhas E muito mais BVM Duas lojas em Araraquara Avenida Dom Pedro II 1022 Fone 3301 1666 E Avenida Doutor Afrânio Peixoto 115 Fone 33244340 BVM Raimundo Ô, Roberto Essa leitua ficou aqui quase duas horas Descansando nesse tempero Ficou marinando aqui Isso, tá descansadinha agora Descansada no tempero Agora eu vou colocar ela dentro da forma Ó Lembrando que tem que ser com o couro pra cima, né? Com o couro pra cima Primeiro passo é couro pra cima Nessa posição Vou dar uma boa Duma ajeitada nela Aqui, ó Raimundo Esse molho que tá aqui Nós vamos colocar na leitua Na segunda virada da leitua, tá? Ah, ia lá Então não pode jogar fora isso aí, não Nós vamos colocar no forno a 200 graus E vamos deixar lá no forno Por aproximadamente 40 minutos 40 minutos nessa primeira fase Nessa primeira fase, tá? Certo, vamos lá então Então, corre no reloginho aí Que daqui a pouco a gente volta Mudando o lado da leitua, tá o cá? Vamos dar uma virada no porco Vamos virar o porco Porco não, leitua, né? Leitua virada É um porquinho pequeno, é uma leitua, né? É, tá certo Eu não sei se era macho, se era feio Mas vamos chamar de leitua É, o rabotinho É, isso eu vi Por que o pessoal fala É agora que a porca torce o rabo, não é verdade? Ah, Raimundo Eu nem sei Que beleza Mas já dá pra comer assim Não, Raimundo Não dá uma virada nela Tem que tomar cuidado Pra não queimar os dedos A canela A canela Ó Dois garfos E um pano Pra você segurar a forma O que é que eu ajudo? Vai me ensinar, Raimundo? Você segura a forma aqui Eu segura a forma Cuidado pra não queimar seus dedinhos, tá, Raimundo? Vamos lá Eu vou enfiar dois garfinhos aqui Certo E vou simplesmente virar de lado Tá vendo? Olha que beleza Mesma situação aqui Você segura ali, Raimundo E a leitua Vai ser virado Agora nós vamos cozinhar lá de cá Como eu disse Aquela hora O molho Que a gente deixou aquela hora aqui Ó Agora ele vem aqui, ó Ó Nossa, Luberto Isso vai ficar uma perdição Nessa hora ele recebe Todo o resto do tempero Que tava fora Vai ficar Aqui Por mais 40 minutos aqui Esse tempero E vai voltar dessa forma Pro forno Um e dois Dois paninhos Porque não tem jeito De segurar isso aqui Cuidado pra não queimar a mão Você não vai pôr o pimenta do reino? Pimenta do reino já tem Tem pimenta comum, Raimundo Então tá bom Então nós vamos botar aqui No nosso forno Um lado E o outro lado, ó Mas 40 minutos Aproximadamente Como que é que chama? Aproximadamente 40 minutos agora Dessa forma Com as costelas pra cima De volta e deixa Terminar 40 minutos do lado contrário Com a costela pra baixo Pra baixo Aí nós vamos Porurucar a leitua Tá certo? É mesmo Vai porurucar a leitua Vai ficar porurucado Não Aí muda outro leitua Roberto, esse programa Tá fazendo um bem pra nós Pois tava ficando crescido Não é, irmão? Tá crescendo mesmo 15 segundinhos Nós voltamos já Que beleza Grande, hein? Rodo Serp Serviços O engenheiro Camilo de Luce 3.717 Jardim Regina Araraquara Zero Operadora 16 3322 97813 3322 1796 Rodo Serp Raimundo No Obertudo Nós já temperamos a leitua Colocamos de um jeito Colocamos de outro Agora tem que voltar no primeiro lugar Pra ela ficar pronta Não é isso? Tá certo É a leitua poruruca, Dona Obert Leitua poruruca Então vamos pegar a leitua Vamos virar pela última vez Vai torrar a sobrancê Aí mudou Eu abro o forno Fico só olhando Tá que nem o Adriano de Moraes Não tem mais sobrancê É, mas o Adriano de Moraes A sobrancê dele tiraram na pinça, né? Pô, eu acho que sei lá Rapaz, que aconteceu lá Só tem sobrancê de um lado Raimundo, ó Que beleza Tá bonito, hein? De novo, Igor Nós fazemos aquela hora Vai, você pega essa aqui Um pano pra você Eu seguro o pano aqui Você segura a vasilha aí Aí, pronto E eu vou tentar virar ela aqui Ao contrário Agora já tá mais grudada Porque tá com couro pra baixo Certo Ela gruda Mas tem que ir devagarzinho Com o jeito E gruda o dedo da gente também Se bobear, gruda o dedo, é Ó, Raimundo Eu vou tirar devagarzinho aqui, ó Tá até derretendo, hein? Não pode deixar ela pegar legal, né? Já tá na posição quase pronta, hein? Isso aqui daqui a pouco Vai virar uma puruca só, Raimundo É mesmo? E ela vai pro forno assim ainda, hein? Jeitinho, Raimundo Tudo é o jeitinho, hein? Raimundo, mais uns Vamos lá, Raimundo Vamos lá Já está, tá vendo? É? Certo aí Agora mais uns 20 minutinhos de forno E nós vamos voltar pra pururucar a leitoa E deixar ela no finalmente Esse é o segredo, então O segredo só daqui 20 minutos Não, mas pra vocês em casa Não se assustem É só 30 segundos É já Comapa Comapa é o melhor local em Araraquara Para você comprar rações para cães Gatos, aves, peixes E também rações para animais de grande porte A Comapa tem produtos veterinários em geral Completa a linha de adubos e defensivos agrícolas Venenos para formigas e cupins Comapa Produtos e ferramentas para jardinagem e tratamento de piscinas Comapa Avenida 15 de novembro 65 Fone 3322 1544 Comapa BVM Tudo em materiais para construção Pisos e azulejos Metais e acessórios Louças e assentos sanitários Portas, janelas e vitrôs Na BVM você faz sempre o melhor negócio Tubos e conexões Caixas d'água Telhas E muito mais BVM Duas lojas em Araraquara Avenida Dom Pedro II Do mil e vinte e dois Fone 3301 1666 E Avenida Doutor Afrânio Peixoto 115 Fone 3324 4340 BVM Oi, mundão Ô, Robertão Agora nós vamos aproveitar aqui a presença da Dona Aracia aqui Né? Isso aí Hoje ela vai fazer pra gente Um cuscuz paulista Cuscuz paulista? Cuscuz paulista é um cuscuz Basicamente na época que a gente era molequinho Bem pequenininho, né? Faz tempo, né? Não é erro, noberto Usava o quê? Usava muita sardinha Muito bacalhau Bacalhau era comida de pobre naquela época Certo, era sardinha Muito Muito produto de milho No caso A farinha de milho E se fazia o cuscuz paulista Certo O cuscuz paulista Ele é basicamente feito com a sardinha Mas, ô, Robertão Tem diferença do cuscuz paulista com o cuscuz do Mato Grosso? Tem, no mineiro vamos dizer assim, né? É, Raimundo Tem, tem Mas é coisas mais regionais Cada um usa o que está mais próximo da sua mão Ah, tá certo Então, o paulista usa isso aí, ó Vai o chuchu Vai bastante cheiro verde A cebola que você está vendo, ela está cortando aqui Azeitona preta, azeitona verde Pouquinho de alho Pimenta Bastante sardinha Ovo cozido Farinha de milho E ovo cozido para dar o enfeite E um tomate fresco também para dar o enfeite E o palmito E mais Ah, e o palmito também você pode colocar Vai colocar palmito também nesse cuscuz Também nós colocamos aqui meia dúzia de tomate Que nós cozinhamos Passamos no liquidificador Peneiramos E nós vamos usar esse Purê de tomate que a gente fez aqui Que ele não gosta de comprar o purê de tomate pronto E nós vamos fazer o cuscuz com o purê de tomate Que nós fizemos aqui mesmo E esse cuscuz vai ficar sequinho Ou ele fica um cuscuz molhadinho? É um cuscuz molhadinho Eu não acho legal aquele cuscuz Que fique muito seco Aquele com um pedaço do cuscuz Toma meia dúzia de cerveja Não, não Esse é um cuscuz É... Bem molhadinho Vamos dizer assim, né? É, adoro Porque pra ficar molhadinho Ela usa o chuchu Que vai dar uma... Uma umedecida boa na massa do cuscuz Tá certo? Vamos lá, adoro O que a senhora tá fazendo primeiro aí? Cortando a cebola Cortando a cebola Cortando o cheiro verde, né? Três dentes de alho Três... Três dentinhos de alho Você já cortou? Tá aqui no meio? Isso Tá, já tá tudo aqui, né? Agora vamos botar na panela pra ele... Alô... A senhora vai passar um óleo Dá uma fritadinha na cebola, é isso? Isso Então vamos botar a panela no fogo Eu pego o óleo e eu passo pra mim Então vamos ajudar a adorá-se aqui Ele vai fazer a receita no murtirão, né? Colocar um fundinho de óleo na panela Quase nada, né? Quase nada, sim Umas colheres apenas, né Raimundo? Umas colheres, umas colheres Umas Umas Uma meia xícara Uma meia xícara E vamos colocar aqui primeiro só a cebola e o alho que estão picados aqui no meio Que vai pra essa panela Pra dar uma murchadinha Isso, murchar mesmo, né? É, murchar Doutor, você só aprendeu a fazer isso com as coisas ou onde? Isso é de família, hein? É de família? Isso é coisa velha de família É de uma pessoa tão conhecida da cidade, Dona Mariquinha Hã? Era mãe do seu Lucílio Correia Leite Olha onde foi buscar isso Lucílio Correia Leite E a gente chamava ela de Vó Mariquinha Falar do Lucílio Correia Leite não dá pra falar porque é uma pessoa que eu gostava demais Quando eu era criança, quando eu era pequeno Uma pessoa legal, aberto Ele era um afaiate que tinha ali na rua 6, esquina com a rua 15 de novembro Então era um afaiate, radioamador, pessoa generosa que não tinha tamanho, coração E era filho da Dona Mariquinha, né? Isso Gostava demais dele Eu fui uma pessoa que me inspirou muita coisa na minha vida O Lucílio Correia Leite, onde ele tiver Aquele abraço, hein? Que beleza, rapaz Agora a senhora vai fritar essa cebolinha aqui Bom, a cebolinha a gente põe no molho quase pronto Essa cebola, deixa ela orar Vai deixar ela amarelada Isso Vou aumentar mais fogo, então Põe, põe Vamos pôr mais fogo já, que vamos dar uma lourada, né? Eu só tinha colocado uma boquinha de fogo Vamos colocar duas boquinhas de fogo, né? Bom, vamos pôr o molho aí agora? Bom, já tá lourado aqui a nossa cebola Vamos colocar esse tomate, é isso? Isso Quanto tomate? São seis tomates? Tem mais, né? Mais Acho que mais ou menos um quilo de tomate Quilo de tomate Fervido, passado pelo liquidificador Batido sem água, né? Isso E ela vai pra dentro desse molho aqui agora Mas tem que esperar ferver agora, né? Agora tem que ferver bastante Fazer um molho Prova o sal daquele molho lá Vê se tem Se tá bom Mas vai provar só Depois de uma caipirinha dessa aí Não vai sentir sarno Não sei Mas a senhora já pôs sal aqui, não pôs? Aí foi a única coisa que eu pus Foi o sal Só sal, mais nada? Só, agora vamos pôr pimenta Vamos pôr Quanto mais de pimenta, hein? Ah, isso é a vontade, né? O da vontade pode ser assim Uma colher de pimenta Um tanto assim? Não, não, é muita coisa Vai ter um cuscuz muito ardido Seria que a vontade pra mim é assim, né? Tá bom, né? É Ah, mas a gente mistura no meio do tomate A gente nem sabe que é pimenta, né? E prova o tempero se tá bom Porque agora nós vamos pôr os O que mais que vai aqui, Dona C? A sardinha A sardinha já vai agora É Então daí que eu vou te ajudando, vai Levemente amassada também Também dá uma quebradinha Deu uma limpadinha nela antes, né? Isso E agora já vou pôr aqui dentro Isso Põe a sardinha Depois da sardinha vai o quê? Vamos colocar pra cá Vamos pôr a azeitona Bom, a azeitona A senhora só tirou o caroço Picou levemente Picou levemente, né? Pode pôr o cheiro verde também Cheiro verde Vamos dar uma mudada do jeito De colocar aqui E que cheiro gostoso que fica, né? A senhora cortou aí os palmitos, né? Rodelinhas pequenas Também vou jogar aí pro meio Daqui que eu já coloco aqui no meio Vai o vidro inteiro? Não, acho que um Um pouco, né Raimundo? Isso é a gosto também, viu? É Tudo É tudo Tudo aqui não tem Mais ou menos É mais ou menos Não tem um Ô, danou aqui, Norberto Deu o quê? Formiga? Formiga Estamos na fazenda Aqui tem um carrião de formiga Passando aqui E as formigas Mas olha Elas vêm de longe, né, Norberto? Vem, vem, Raimundo Você nem imagina Quanto tem de formiga por aí, viu? Rapaz, olha lá Tem uma trazendo papel Elas vão longe, né, Norberto? Vai ler esse papel, né, Raimundo? O que é que ela trouxe aí no papel? Eu não sei Olha, ó Aparecida do Norte Nossa, é promessa Não é correção de formiga É promessa, Raimundo Vai longe, olha Aparecida do Norte Isso aqui, ó Ai, Mundo, a coisa vai longe, hein? Tá pegando a formiga aqui Tá pegando mesmo, hein? Agora a farinha nós vamos colocar aos poucos, né? Quanto que aos poucos? A senhora vai colocar... Vamos pôr aqui Essa vasilhinha aqui dá quanto? Uma xícara e meia? Uma xícara, um pouco mais É, vai ser umas duas dessas Isso, vamos virar pra ver o que aconteceu, né? Isso E estamos virando aqui Pra engrossar o nosso cuscuz, né? E o fogo tá alto ainda, hein? A farinha vai chupando, né? É É É só fazer isso e dá umas três xícaras, né? Ele é bem vermelhinho, não é branco, né? É, fica bonito E agora? Já tá espirrando, hein? Eu acho que precisa um pouquinho mais, né? Mais um pouco que tá faltando Agora nós vamos colocar o... O chuchu O chuchu Põe o chuchu pra cá Isso aqui vai cozinhando até que hora? Já já tá bom Aê Põe na forma E o ovo vai que hora, dona? Vai já já Vai bem feito, né? Mundão Ah, então primeiro vai tomar aqui embaixo Não, aí no meio fone também Mostra aí como é que tá sendo feita O tempero... Ela tá colocando na forma Que ela vai moldar O cuscuz Ela colocou no fundo Tomates E na beirada Ela vai colocar os ovos Colado na parede No fundo também No fundo também, né? Na hora da forma Deixa eu mostrar aqui Ela vai colocar as coisas E na hora que ela colocar A massa aqui dentro Isso vai ficar mostrando pro lado de fora As coisas conforme são, tá? Um pouquinho de ovos No meio Só vamos misturar rapidamente Não é pra cozinhar Pra não desmanchar Isso Joga aqui, dona, assim Fazendo, por favor Ah, então enfeita aqui O resto vai lá dentro É É que beleza Prestando bem atenção Que olha A massa ficou mole sim Depois ele fica mais frio Na hora que ela esfriar Ela vai ficar dura Ou um pouco mais dura Lá na coisa, tá? Se faltar Pode pôr um pouquinho De farinha Pode colocar já Sem fogo mesmo Pode pôr? Vamos pôr Porque o gostoso dele É que ele fique macio, né? É, não pode ficar muito duro, não Não tem problema o fogo Que agora só vai puxar A farinha Pra tirar a umidade E o bom de mostrar assim, Roberto Que vai mostrando também Às vezes a pessoa tem dúvida Em casa Tá vendo que vai chegando No ponto mesmo, né? Se vai ser certinho A receita Das vei Vamos colocar então Fazer o nosso cuscuz Então assim Como é que você quer que eu faço? Quer que eu vou colocando Pra você lá aí? Vai colocando É, no fundo então Tem o tomate É, pega um raminho De salsinha Pequenininho Cole ali na Aqui tem, ó Nesse Joga uma salsinha aí Puxa aí uma salsinha aí É, se deixa a chervana pegar Ela pega a cenoura Isso Tá limpinho, né? Isso Na hora a gente colocar na beirada A senhora põe aqui Eu ponho na beirada Joga na beirada A senhora põe, tá? Ó lá, vamos colocar aqui no fundo Nós vamos agora juntando aqui, ó Depois vai pro forno? Não Não, Raimundão Fica gelado, ó Na geladeira então vai? Nossa Isso fica muito gostoso, Raimundão Pronto? Pronto O cuscuz tá pronto Mas duas horas de forno agora Não, sem forno, Raimundão Tá pronto Tá cozido Pronto O cuscuz tá pronto, Raimundão Agora, o que vai ser feito? Nós vamos aguardar Que ele dê uma esfriada E a gente possa retirar ele da forma Né, Dona C? Isso aí Daqui um pouquinho Isso que vai tá fresco Vai tá mais fresco Mais frio um pouco, né? A gente vai tirar da forma A gente volta já Fazendo pra gente o virada paulista É dois minutinhos e a gente tá de volta Um dia eu tava em casa Vendo a televisão Quando entrou voando Um vai tá baratão O que fazer? Desde que aprovado serviço Faz tudo pra você Limpa a caixa d'água O terreno e o porão Todo o serviço Pra qualquer situação Pode confiar Que a gente Sempre tem a solução Desde que aprovado serviço Faz tudo pra você Você quer a casa própria Comprar ou construir Pagar pouco por mês E doar o aluguel sair Chegou a sua hora É hora de mudar É a sua casa própria Vem pra cá Vem pra habitar Habitar imóveis Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia E o da sua esposa também O restante é fácil fácil Financiado pela Caixa Econômica Federal Em até 20 anos Vem pra habitar Habitar imóveis Aê mundão Nobertão Vamos fazer um Virado paulista Ô Tutu Mineira Ah, bota o Tutu Mineira É quase a mesma coisa Virado Virada paulista não tem Não é tão amassado Que nem o Tutu Mineira Ah é? É Então virada paulista A mãe da gente O básico da comida da gente Era arroz e feijão, né? É verdade Sempre foi, né Norberto? Então o que que acontecia? O feijão Com o base sobrava No dia seguinte A mãe guardava na geladeira No dia seguinte O que que ela fazia? Ela vinha lá Pegava uma panela Colocava no fogo E acrescentava o tolcinho defumado Que hoje em dia O pessoal chama de bacon, né? Ah, bacão E o bacon A gente dava uma fritadinha No bacon Sem óleo, Norberto? Sem óleo Porque o óleo Já tá no próprio bacon Mas Como você pediu Então põe só um tequinho Pra acelerar Eu vou pôr um tequinho só aqui Uma colher Um acelerado Uma colherzinha de óleo, tá? Mas não precisa, Raimundo Ele tem E colocava um bacon lá Na panela Dá uma fritada Cria um óleozinho Nós vamos dar uma fritada rápida No bacon aqui E em seguida Vamos colocar O alho E a cebola Então vamos lá Colocando a cebola e o alho Vai tudo junto Tudo de uma vez só, Raimundo Só que uns vão aparecer E outros vão desaparecer Que beleza Tá? Nessa hora A gente vai promover Que isso aqui vire Um tempero legal, ó Tem que ficar ardente, Norberto Vai ficar ardente Não vai ficar derretido Não vai ficar sumido Vamos dizer assim E nem vai ficar muito escuro Tá vendo? Só demos uma murchada rápida Não precisa fazer mais nada Certo O feijão tava aqui quente já Já deu uma esquentada nele E eu vou jogar aqui dentro Joga o feijão Joga o feijão Mistura o feijão Mistura o feijão E ele tá temperado Com bastante cebola, né? Não é o tutu mineiro Se fosse tutu mineiro O feijão estaria desmanchando aqui E estaria aparecendo Aquela Bastante Como que eu posso te falar? Ele estaria Bastante mole Vamos dizer assim Ah, tá Nós não estamos fazendo dessa forma Tá? Já tinha virado uma pasta, né? Isso Nós vamos dar uma esquentada boa Nisso, ó Vamos dar uma mexida E vamos colocar Você vai pedindo Eu vou pegando aqui, Nuberto Passa a farinha da mandioca lá Farinha da mandioca Não, desculpa Farinha de mandioca Só se faltar de milho Ah, você quer de milho Desculpa Farinha de mandioca vai primeiro Se faltar Nós vamos complementar Com a farinha de mandioca Isso, vai de milho primeiro Eu vou despejar Toda essa farinha de mandioca Aqui dentro Certo Que dá mais ou menos Uma 250 gramas Isso vai Meio quilo de feijão aí Mais ou menos? Mais ou menos Um meio quilo de feijão Não, a gente vai precisar da outra Não vai precisar da outra Se faltar A gente coloca a outra Rapidamente Ela já ficou meio dura Tá vendo, Raimundo? Olha lá Um pouquinho de pimenta Tá? Vira aí, Raimundo Nós vamos agora acertar Um tiquinho do sal Se tá faltando sal Isso, já gostar Um pouquinho de sal E pra não dizer Que o nosso virado paulista Tá assim Um pouco Sem cor Eu vou colocar Umas duas folhinhas de couve E vou misturar No meio também Picado, né? Vai ficar bom Demais da conta Raimundo Eu encontrei o Arnaldo O Arnaldo até hoje Faz um ano Que ele tá esperando a comida Mas desse aqui Você vai levar pra ele Não vai? Esse eu vou Arnaldo quer que eu leve Essa comissão leitura Pra ele Arnaldo O Arnaldo tá ali Arnaldo Arnaldo Vamos fazer uma marmitinha Vamos colocar um pedacinho De leitura pra você Um pouquinho de tutu Um pouquinho de Que mais? O do Cuscuz Cuscuz E um docinho alemão Pra você Uma tortinha alemã Pra você Especial Arnaldo Coração pra você Tá mandando Essa marmitex pra você É E a loja nova Daí tá bonita Tá bonita A nova loja De lá na 36 Tá ajeitado lá Esse é o Arnardão Raimundo É só ir pra travessa E o virado nosso Tá pronto Pronto Esse couve que nós colocamos aqui É só pra disfarçar Ele de mineiro É Porque o virado Não põe couve Não põe couve Mas nós vamos colocar aqui Só pra disfarçar ele de mineiro Tá bom então Fogo já tá cortado Só colocar na travessa Daqui a pouco nós vamos servir E vamos ficar bons pra caramba Isso aí Com certeza Com cerveja 30 segundos comercial Nós voltamos já Rodo Serp Serviços, peças e implementos rodoviários Peças originais Parceria de sucesso Just, Good Years, Suspenses, Haldex, Frasli Rodo Serp Ampla linha de peças de reposição para terceiro eixo Rebox, semi-rebox, bitrens e rodotrens Rodo Serp Distribui peças originais de marcas de qualidade comprovada Para oferecer os melhores preços do mercado E zelar pela satisfação total de seus clientes Rodo Serp Avenida Marginal Engenheiro Camilo de Luce 3.717 Jardim Regina Araraquara 0, operadora 16 332297813 33221796 Rodo Serp Raimundo Ô, Norbertão Aqui nós vamos fazer agora a nossa sobremesa Vamos fazer É uma torta alemã E nós temos aqui uma alemã Para fazer a torta para nós Tá vendo só Não é alemã, mas é polaca É, ô, Norberto Você conhece bem Conheço Isso é Dona Darcy, Dona Darcy Ela é há 40 anos confeiteira aqui em Cidadeira Araraquara Isso Ela faz bolo Então, mas a Dona Darcy E Darcy é Nuskevski Como? E é Nuskevski Ah, é? É, e é Nuskevski porque é origem polonesa O Nuskevski, o Nuskevski freitas De freitas, exato É, é É a mãe do Norberto que está aqui hoje Recebeu o convite do Norberto nosso aqui para fazer uma torta dos alemãos Torta alemã Torta alemã Isso E aí, Dona Darcy, o que a senhora vai fazer primeiro para começar essa torta alemã? Olha, nós vamos bater as duas gemas peneiradas Hum, duas gemas, passou na peneira Passou na peneira Para tirar a pelinha, né? Isso Nós vamos bater até que fique esbranquiçada Com mais ou menos uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar? É Então vamos bater Já essa açúcar Aí tem uma xícara de açúcar, não é isso? Então vamos bater isso aqui Colocar aqui Pronto E vamos ligar isso aqui Até que fique branco É, até que isso fique branquinho Vamos ver Quanto isso, Raimundo? Ah, Norberto Caipirinha vai bem, né? Isso, Norberto Você fica caipirinha aqui que eu já abraço o Lito Você está com rum aí? Estou com rums, rums É, rum é coisa de pirata Está parecendo um pirata hoje, Raimundo É mesmo, Norberto? É Agora eu vou pôr a manteiga Espera um pouco Mas já está quase branco? Já está branco? Já está branco Não vai desligar a máquina para pôr a manteiga? Não Não? É só for direto? Não vai bater isso e jogar isso tudo longe? Não É a prática, hein? Aê, Norberto É a prática, hein? Eu já ia parar a máquina Olha, com toda essa jaca de cabeça Tem que registrar essas coisas É, ela Ela já foi as duas gemas peneiradas Uma Um copo Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar E 200 gramas de manteiga Manteiga sem sal 200 gramas depois? 200 gramas de manteiga sem sal É sem sal que vai É É doce, né, Raimundo? E vai bastante coisa também Daqui a pouco você vai falar O que vai tudo na torta? Isso que o senhor está fazendo O que é? Vai no meio da torta? É o que vai rechear a torta Recheio da torta? Isso E por que o senhor deixou um pouquinho ali sem bater? Vai bater agora? Vai bater agora Ah Aí, Norberto Você não espera moer o bico? Não, mas Eu não sei Tem que perguntar, né, Raimundo? Tá certo, Norberto Então está formando Uma espécie de creme Para colocar no meio das bolachas Isso É bolacha maisena Que o senhor está usando, não é isso? Isso Essa bolacha maisena A senhora vai colocar o que nela Para amolecer ela? Nós vamos passar no soro Do creme de leite Que vão duas latas de creme de leite Eu tiro o soro Eu vou pôr açúcar No soro? No soro Certo aí, ó E vou pôr um pouquinho de rum Rum também? Vai ficar meio Bebum essa massa, hein? É só para dar saborzinho Quanto que é um pouquinho? Uma colher de rum? É um cálice Um cálice? É um cálice de rum Pronto aí, ó Pronto, já está feito o recheio Agora vai colocar o que aí? Aqui não Aqui A bolacha, a senhora vai molhar nisso aí? É, mas eu vou colocar As passas no rum Ah, tem que colocar as passas no rum Quanto você vai pôr de passas, hein? Isso é a vontade As frutas As frutas que você vai colocar aqui É a gosto Quem gosta mais, põe mais Quem gosta menos, põe menos São as duas passas Ah, coloca as duas passas A branca e a preta Sem caroço, não é isso? Isso aqui, de preferência Deixar de véspera Para lá encharcar Ah, então já tinha o rum lá dentro O rum? É, o rum De pão grande De pão de forma, né? Pão de forma, que chama? É E forrei com papel alumínio Agora eu preciso de uma espátula Uma espátula Ô produção, dá uma espátula Para a Doralacir fazer, por favor Agora, esse creme de leite gelado E sem soro, uma lata Creme de leite gelado Vai dentro da massa Do massa, não Do recheio É, do recheio Que nós vamos rechear a torta Não, mas e por que tem que fazer O recheio primeiro Do que a outra parte? É a montagem da torta, né? Nós temos que montar A senhora vai mexer aí Sem bater, né? É Misturar Só mexe o creme de leite Levemente para misturar Bom, já está feito então O recheio, está feito, né? Isso, isso Agora a senhora vai pegar E começar a mexer com as bolachas, né? Os biscoitos As bolachas maisena Aí já vai pegando Já vai molhando E já vai jogando aqui Vai colocar ali Ela vai jogar os biscoitos ali Bolacha, tanto faz como queira Tudo para ficar mais prático, né? E vai molhando no soro do creme de leite Que foi colocado com um pouquinho de rum E vai colocando na forma Montando como se fosse um pavê, não é isso? É Estou esquecendo que essa forma está Forrada Forrada com papel alumínio O papel alumínio é para não grudar, Dona C? Porque depois que ela estiver gelada A gente vai virar ela num prato E tirar o papel alumínio e pôr a cobertura Ah Certo Está vendo? Só se é um noberto Eu já jogo assim Já estava Colocou um pouco de açúcar nesse creme de leite também Pouco de açúcar O creme de leite, né? Açúcar Açúcar E rum Rum É Agora a gente coloca um pouco desse creme Ah, colocou uma camadinha no fundo Mostra aqui para a câmera aqui, para a Silvana Já tem uma camadinha Então ela vai colocar agora O recheio Que é então O creme de leite Por isso que ela vai fazer o recheio primeiro, não é, Alberto? Tá vendo? É Aí ela vai forrar Vai passar uma camada em cima Ou em pouco Pouquinho Bem, só para tapar mesmo as frestas, não é isso? Isso E volta de novo a fazer a construção com os biscoitos de maisena Maisena, né? Tipo maisena, né? Lembrando que foi feito, é que é o soro do creme de leite Creme de leite com um pouquinho de rum e açúcar Isso Está sendo molhado esses biscoitos maisena Esse rum pode ser substituído por um licor de sua preferência Eu estou vendo que a senhora comprou aí também umas cerejas Vermelhas e outras verdes Isso mais é para decoração, né? Decoração, né? Qual que é a diferença da cereja verde para a cereja vermelha? É uma coisa interessante É o sabor, né? É o sabor, né? Um é marrasquino, o molho marrasquino, né? É E a outra é cereja Molho menta? É menta Essa vermelha A verde é menta Menta Interessante Muito bonita essa aí Para quem nunca viu, olha Vai ver hoje uma cereja verde Que veio Lá do Paraguai Paraguai não Da Argentina Que veio pela mão do Olivaldo Lá da Infotec Que fica ali na frente O Patrezão Que trouxe para a gente isso Ele foi fazer uma viagem lá no fim de semana Retrasada E trouxe Essas cerejas lá de Da Argentina para a gente Ela está fazendo uma parede agora, Dona Nassi? É, já já eu mostro para você Você está vendo? Só você fica metendo o bico Não é chamado Deixa a Dona Nassi fazer Deixa ela aí Ela normalmente não conta para a gente Como é que ela faz essas coisas não É segredo Hoje nós vamos colocar o segredo dela no vídeo Quantos anos mesmo? 40 anos fazendo confeitos por aí, né? Até hoje ninguém consegue fazer o que ela faz Se não for mais, né? É, porque ela já está com uns 23 O Norberto tem 18 anos Para você ver Quantos filhos, Dona Nassi? 4 4 filhos? Então Norberto, qual é o nome deles? Mais velho é Eduardo Eduardo, Norberto, Suzete e Lariovaldo Olha lá E um monte de netinho É Bom, aqui nós fizemos aqui a parede Uma bela parede, por sinal Feitando com biscoito Agora nós vamos continuar fazendo a montagem O recheio central A gente aperta a bolacha Para não ficar muito carregada do recheio, né? Ela vai soltando o recheio pelos lados, né? E esses doces assim, Dona Nassi? A senhora vendeu bastante Mas não vende mais agora? Não, esse tipo de torta Eu não fazia normalmente para... Eu fiz poucas para fora Porque é a minha especialidade mesmo Mas eram os bolos, né? Faz bolo todo tipo, para você pensar Mas ainda faz para vender? Faz Ela faz um bolo crocante, divino Ela faz o bolo gelado Faz o bolo que você imaginar Ela faz, chocolate Bom, já não faço tanto Não faz mais como fazia antigamente Mas faz ainda, né? Agora, nós vamos colocar Um pouco de frutas Essa que está no rum? Essa que está no rum Bebidas no rum Eu preferia que ela estivesse bem encharcada Ela fica bem, bem redondinha É, se deixa de um dia para o outro Ela fica bem estufadinha É duas que come e fica belda já, né, Dona Nassi? Quase, hein? Não, é pouco o rum É pouco, não é? O rum é só um pouquinho, Raimundo Ah, já que vocês já usaram o rum que tem Não, vamos tomar, ué Vai beber outra? Não, não vou Isso aqui não vou acabar com a coisa daqui a pouco Tá doido É bom com coca-cola vira curva, né? Vira curva livre É Bom, coloquei um pouco de fruta Abel, eu gosto da da Cuba É Ixi, vou fazer uma prova Agora eu vou pôr mais bolachas Mais bolachas Mas depois vai para a geladeira? É, vai para a geladeira umas 4 horas para gelar Depois a gente põe a cobertura Agora se for no freezer Uma meia hora, tá bom A receita está no nosso homepage Que já tem 14 anos no ar Arrozfeijão.com.br Tá? Não tem jeito É arrozfeijão.com.br Ah, sim, nós vamos fazer Vocês vão ler aí a receita inteira No caso, nós estamos fazendo meia receita aqui, tá? É, um pouco mais de meia receita Um pouco mais de meia receita Que é o necessário para fazer a sal Agora vamos colocar as nozes, né? Ah, a segunda fruta que ela vai colocar então São nozes picadas, né? Nozes trituradas Trituradas Você picou na faca mesmo, né? É, isso Podia triturar no processador, né? Mas é gostoso encontrar os pedaços, né? Ah, então é bom na faca mesmo Cereja, verde, picada, figo Segundo eu dizendo As frutas você coloca o que tem O que tem vontade O que gosta Pode pôr fruta cristalizada E aquele rum ali não vai jogar em cima? Não, não Fica muito forte, né? É Só esse que colocou aqui Tá muito bom Raimundo, vai sobrar pra você esse rum Vai sobrar pra tomar Bom, agora essas pontinhas aqui sobraram Certo O que eu faço? Eu dobro todas elas pra dentro aí Quebrou as pontas, né? Dobra tudo Dá uma grampiada Nem precisa Porque isso aqui depois fica certinho Coloca aqui por cima Depois ele vai A gente vai achar eles Vai pôr uns damascos E as frutas Como eu disse É a vontade, né? Aí tampa e vai pro forno, dona C? Não Vai pro freezer Depois a gente põe a cobertura Esse papel poderia ter sido maior pra cobrir bem, né? Que agora ele vai pro freezer Depois eu viro, ele desenforma numa forma e passa a cobertura E passa a cobertura 30 segundos Comercial A gente já volta já Todos querem a paz E os Rotary Clubes Sola A estão trazendo O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz E a compreensão no mundo inteiro Rotary, humanidade em ação Agora nós vamos fazer a cobertura da torta alemã Fazer a cobertura da torta alemã Isso Vai aquecer rapidamente o creme de leite, né? Raimundo, dá meu quissuco aí Ó, o quissuco É, tem problema, rapaz Tem que tá Não, assim, não vai o óleo no fundo da... Não, não, não Vamos aquecer Só o creme de leite Agora vai o creme de leite E vai a... Agora... Quanto vai de chocolate? Ó, quatro tabletinhas de chocolate e cobertura ao leite Vai ser, então... Pode ser indireta? Direta assim? Pode Não, não vai nem picar? Não, ele tá bem molinho Quando tá frio, que tá... E ela vai dissolver rápido isso? Dissolve Isso é só pra fazer a cobertura, né? Só E na cobertura vai o quê? Só isso Não vai um fio de óleo, fios de óleo Se quiser pra decoração, põe fios de óleo No caso, nós não vamos usar hoje, né? Não Ó, Raimundo Ô, na abertura Fala aí Conta alguma coisa pra nós aí Já pode desligar Já tá pronto isso aí? É, já vai dissolver Ah, vai sozinho agora? Ah, agora ele dissolve sozinho Só com o calor do leite Dissolve Já, já Raimundo Ô, Naubert Conta alguma coisa pra nós aí Você vai jogar na fogueira, meu Conta alguma coisa agora Conta, conta, vai Conta que eu tô querendo saber, vai Aham, e danou tudo De padre não pode falar Não, não pode, não Não pode Não vai falar dessas coisas que dá cadeia Então deixa aqui Bom, eu vou desenformar a torta Desenformar a torta O que significa? Tirar ela daquela forma Grande, né? Que a gente tinha Forma de pão, né? Que tava coberta com papel alumínio Com papel alumínio Olha como ficou bonita, Raimundo Mas olha Olha, rapaz Vai do ser Que beleza Vamos até tirar daqui, ó É a torta alemã, hein? Manda um abraço pro Celhão também Aqui da Fazenda Que ele assiste a nós Celhão, o nosso vizinho Aí mora do lado da minha casa É o Celhão É uma casada com a Vilma A Bia, que o Lucas fala, né? Isso, a Vilma Tem duas filhas maravilhosas Que é a Célia e a Lu E a Lu Tá certo? Certo, aí E esse creme vai jogar tudo por cima? É, nós colocamos por cima Pra cobrir a torta Mas deixa Deixa Olha lá, Raimundo Sumiu que a inspiração de chocolate Tá vendo, hein? É, o creme dele foi sem soro também, né? É, creme de leite sem soro Passou, esquentou um pouquinho Colocou ali Agora vai jogar ali em cima E vai dar uma enfeitada Vai ficar bonito, hein? Se vai com soro, o que acontece? Não tem problema Não, não tem problema Não? Não É que eu usei o soro Pra regar os biscoitos É É bonito, hein? Bonito e gostoso, né? É igual a nós, né, Raimundo? Forcei? Não, acho Quase nada Nós dois somos lindão Imagina, Raimundo Nem preciso explicar isso pro povo Para com isso Nós somos uma beleza Não pode espalhar isso, né, Raimundo? Bonito e magrinho, nós dois, né, Raimundo? Nossa Excesso de gostosura, Raimundo? Sei Excesso de gostosura até essa torta aí Não, não Tá bonito, hein, Raimundo? Agora vamos ver como é que fica enfeitada Já sobrou aqui? Não, não sobrou não É porque vai sobrar nada É que tem gente que tá querendo ver se Dá uma raspadinha nessa panela aí É, né? É Começa com sil e termina com vana É Isso aí, o que fica na travessa Na hora de servir, você dá um pouquinho Pega, raspa, põe no prato também Bonito, hein? Olha, hein? Com um pouquinho de rum vai, mas beleza Nossa Nem fala Ixi Serve com arroz, Dona C? Ei, não Raimundo, agora ela vai colocar cerejas em cima, olha lá Tem três botão vermelho Quatro vermelho E vai dividir no meio pra ficar as verdes Tem quatro ainda? Folhinha, folhinha Ah, vira uma folha lá É, dividiu em partes, tá vendo? Fica caro pra fazer uma receita dessa, não é assim? É barato, hein? É muito Barato? É barato Não fica caro não O mais caro é o creme de leite Bastante, né? Ficou bom, né? O que mais você pode colocar aí se quiser? Tem as nois também Um pouquinho de noz, se quiser colocar Tem gente que pode fazer pra vender também, né? Tem É, torta alemã é muito difundida no mundo todo, né? É o quê? É bem... Bem... O pessoal gosta, pessoal curte Ah, certo Agora é geladeira até a hora de servir É geladeira, coloca na geladeira e aí... Não, eu gosto de fazer nessa forma Porque você pode cortar umas fatias certinhas, né? Mas se quiser também pode montar na forma redonda Mas eu gosto mais assim Você já corta umas fatias bonitas É isso aí Corta umas fatias mais largas e corta no meio É isso aí, Dona Nassi Bom, vocês viram aqui a torta alemã Feita pela descendente aqui de alemães Dona Nassi Que por acaso é minha mãe Né? Por acaso É isso aí, né, velho? É isso aí Daqui a pouco a gente volta Depois do comercial, né, Raimundo? É, sim Se deliciando com essa torta alemã E mais a nossa... Ah, falta por o local, a leitor, Raimundo Daqui a pouco a gente volta por o local, a leitor E vamos comer em seguida, né? Certo Deixa já Você quer a casa própria, comprar ou construir? Pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar É a sua casa própria, vem pra cá Vem pra habitar, habitar imóveis Adquira a sua casa usando o seu fundo de garantia E o da sua esposa também O restante é Fácil Fácil Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos Vem pra habitar, habitar imóveis Raimundo Você sabe que aqui na fazenda tem avestruz, né? Tem avestruz Depois vamos mostrar o avestruz grande ali pra você, né? Uma grandona, né? O frangão que dá, né? É imenso, imenso Um ovo da avestruz dá 22 ovos de galinha Pô, louco, Norberto Só a gêmea e a crara juntas? Tudo, mas é... Imagina só aquela amiga sua que você ia fazer no programa de rádio com ela A Esmeralda? A Esmeralda Ia chocar tudo isso Ia chocar tudo, né? Pessoal, cada ovo dava 22 pintas Presta atenção nisso, Raimundo Verdade Lógico que é um pinto grande, quase um quilo quando nasce É mesmo? O pinto do avestruz, o pintinho do avestruz é um quilo de tamanho quando nasce Quando nasce dá equivalente a 22 pintas 22 pintinhas pequenas Aí, tá vendo? A Esmeralda, se ela ouvir, se ela assistir não, vai querer criar avestruz Vai querer criar avestruz Não tem jeito, né? Raimundo Você criou muito tempo, né? Não, mas faz tempo, parei que você não é isso Raimundo Oi Agora nós vamos pro nosso segredo O segredo É pururucar leitor Tem uma porção de jeito de pururucar leitor, né? A mais usada pelas pessoas antigas é Tira a leitor do fogo, do forno Do forno Já tem lá um litro, um litro e meio de óleo Bem quente, já quase saindo fumaça E a hora que tirou do forno, coloca-se numa tábua como essa Pega aquele óleo quente E despeja sobre a leitor e ele pururuca por completo Aí vai purucando Isso, isso é uma forma A segunda forma é pegar a leitor E colocar num braseiro de churrasqueira Ou um braseiro Próximo, bem perto do braseiro Aí a pururuca solta, né? Solta também Mas hoje em dia, nós já estamos no ano de 2007 2007 Então nós não fazemos mais nada disso Não, né, velho? Não Raimundo, ó Risco o fósforo E ó E aqui, ó Pôs fogo na Na pururucadora, tá vendo? E já acendeu, meu irmão Raimundo, tá quente agora Daqui pra frente Tem fogo aí Tá? Aí, como já tem fogo aí Eu vou puxar aqui fora A leitoa Ó Uma leitoa Vou tirar o óleo de cima E a segunda parte da leitoa Que tá aqui do lado, ó Mas já dá pra servir assim mesmo também, né? Raimundo Presta atenção, ó Você tem Um negócio pegando fogo aqui Tem que esperar vermelhar ou não vermelhar? Vermelha, Raimundo Tem uma fonte de calor pesada aqui Aí você vem perto da nossa Raimundo Tá quente, hein? Tá quente, hein? Tá visto? Aí você vai encostar perto da leitoa Raimundo, vai por o cano, ó lá Chega até a sartar, hein? Sarta tudo fora, hein, Raimundo? Olha, Raimundo Que beleza Olha, fica tudo porurucado, hein? Pronto Tá porurucada a nossa leitoa Agora é só cortar E servir Certinho Raimundo Esse negócio aqui é meio estranho, né? Não, mas deu certo, né? Deu? Deu certo Bom Você já usou ele quantas vezes? É, foi a primeira, Raimundo Já acertou Quase prudiu tudo aqui Quase pôr fogo no cenário E troca o cenário Troca o cenário Poderia trocar o cenário, né? Pensou mudar cada árvore daqui Se eu tô com trocado de fazenda, eu tô ferrado Tá feita a caçada, Raimundo Tá porurucada Agora vamos preparar isso no prato Pra gente experimentar se tá bom isso aí Tudo que a gente fizer hoje Certo, hein, Roberto? É mais 30 segundos A gente tá voltando aqui Comendo essa comida dada Raimundo, vamos comer isso tudo isso aqui Consegui Bom, eu acho que Ah, não sei não, Roberto Eu acho que essa parte aqui pra mim dá Não, como é que pedaço? Não, separa os dois Cada um comendo Como é? Que... Spline Multimídia Você sonhou, nós fazemos Tchau, tchau 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 Será que a paz tem alguma chance no futuro próximo? No Rotary, achamos que sim A organização criou programas universitários Exclusivos na área de paz Para formar gerações versadas no assunto A paz tem um novo símbolo Rotary, humanidade em ação